Convidamos os nossos anjos da guarda a rezarem connosco Também os santos anjos que estão ao serviço especial do Divino Espírito Santo E com eles adoremos o Deus três vezes santo Santo, Santo, Santo O Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclama a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Rezemos o décimo terço A ação do Espírito Santo no Evangelho de São Mateus Primeiro Mistério O anjo do Senhor dá testemunho Que Maria concebeu por virtude do Espírito Santo Leitura do Evangelho de São Mateus Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria sua mãe desposada com José Antes de coabitarem Achou-se que tinha concebido pela virtude do Espírito Santo José, seu marido, que era um homem justo E não queria difamá-la Resolveu deixá-la secretamente Andando ele a pensar nisto Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse José, filho de David Não temas receber Maria tua esposa Pois o que ela concebeu É obra do Espírito Santo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Fruto do mistério Que o Divino Espírito Santo nos ajude A adorar em espírito e verdade O grande mistério da encarnação do Verbo Pai nosso que está nos céus Sanficado seja vosso nome Venha a nós no vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pobai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Amém Santa Maria, Mãe de Deus Pobai por nós pecadores Pobai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pobai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pobai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Amém Santa Maria, Mãe de Deus Pobai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pobai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pobai por nós pecadores Para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Oramos Senhor Nós vos rezamos Para que todos os cristãos de hoje Ao conhecerem Quem é o filho que nos foi dado Deem à Santíssima Virgem Sua Mãe O lugar nas suas vidas Que ela tem direito Dentro da economia da salvação Amém Segundo o mistério O futuro Messias Batizará no fogo do Espírito Santo Leitura do Evangelho de São Mateus Vendo que muitos saduceus E fariseus Vinham ao seu batismo João disse-lhes Raça de víboras Quem vos ensinou a fugir Da cólera que está para vir Produzi, pois Frutos dignos de arrependimento E não vos iludais A vós mesmos Dizendo Temos por pai Abraão Porque vos digo Que Deus pode suscitar Destas pedras Filhos de Abraão Já o machado Está posto à raiz Das árvores E toda árvore Que não dá bom fruto É cortada E lançada ao fogo Eu Batizo-vos em água Para vos mover ao arrependimento Mas aquele que vem depois de mim É mais poderoso do que eu E não sou digno De lhe levar as sandálias Ele Batizar-vos-á Com o fogo Do Espírito Santo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Bruto do mistério Que o Espírito Santo Nos dê a graça De sermos fiéis À nossa consagração Batismal Que não apeguemos O fogo Do Espírito Que foi acendido Na nossa alma Naquele dia Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá-nos Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tanta ação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor A convosco Bendita seja Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor A convosco Bendita seja Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor A convosco Bendita seja Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor A convosco Bendita seja Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor A convosco Bendita seja Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor A convosco Bendita seja Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor A convosco Bendita seja Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor A convosco Bendita seja Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor A convosco Bendita seja Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor A convosco Bendita seja Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria E vivam os compromissos E vivam os compromissos Que estão contidos Nas suas promessas Amém Terceiro mistério Após o seu batismo Na água Jesus é ungido Pelo Espírito Santo Leitura Leitura do Evangelho De São Mateus Veio Jesus Veio Jesus Veio Jesus da Galileia Ter com João Ao Jordão Para ser batizado Por ele João Opunha-se Dizendo Eu é que tenho Necessidade De ser batizado Por ti E tu vens A mim Jesus Porém Respondeu-lhe Deixa por agora Convém que Compramos Assim Toda a justiça João Então Permitiu-lhe Uma vez Batizado Jesus Saiu da água E eis Que os céus Se lhe Abriram E viu O Espírito De Deus Descer como Uma pomba E vir Sobre ele E uma voz Vinda do céu Dizia Este É o meu filho Muito amado No qual Pus toda A minha Complacência Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Fruto do Mistério Que o Espírito Santo Nos dê Uma fé Inabelável Na pessoa De Jesus Cristo Que é o Filho Muito amado Do Eterno Pai Que desceu Do céu Encarnou-se Pelo poder Do Espírito Santo No seio Da Virgem Maria E se fez Homem Unicamente Por nós E para a Nossa Salvação Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão Nosso De cada dia Nos dai Hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Glória Ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai Por nós Tercorremos A vós Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas Para o céu Principalmente As que mais Precisaram Oramos Pai Santo Que todos os povos Cheguem um dia Ao conhecimento Da revelação De Jesus Cristo Vosso Filho E aproveitem A salvação Que ele nos trouxe Pela sua morte E ressurreição Amém Quarto mistério É o Espírito Quem conduz Jesus Ao deserto Das tentações Leitura Do Evangelho De São Mateus Então O Espírito Conduziu Jesus Ao deserto Afim De ser Tentado Pelo Demónio Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Proto do mistério Que o Espírito Santo Em atenção À vitória De Jesus No deserto Sobre todas As tentações Do demónio Não nos deixe Cair em tentação Mas nos livre Do maligno Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O Pai nosso Que cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim que nós Perdoai-nos A quem Os tem ofendido E não nos deixeis Que em tentação Mas livramos-nos De mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Correio Corremos A vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E liberai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As que mais Precisarem Oramos Senhor Desmascarai As manifestações Diabólicas Que hoje existem E que os homens Cegos Não conseguem ver Que a luz Do Espírito Santo Punha a claro Todos os perigos Que ameaçam Levar A destruição A civilização Cristã Que os apóstolos Nos legaram Amém Quinto mistério Nas perseguições Será o Espírito Quem falará Por nós Leitura do Evangelho De São Mateus Tendo cuidado Com os homens Hão de entregar-vos Aos tribunais Do Sinédrio E açoitar-vos Nas sinagogas Sereis levados Perante governadores E reis Por minha causa Para dar testemunho Diante deles E dos pagãos Mas Quando vos entregarem Não vos preocupeis Nem com O que haveis De falar Nem com O que haveis De dizer Nessa altura Ser-vos-á Inspirado O que tiverdes De dizer Não sereis Vós A falar É o Espírito Do vosso Pai Que falará Em vós Palavra da salvação Glória a vós Senhor Fruto do mistério Que o Espírito Santo Nos deu o dom Da fortaleza Nas tribulações Nas incompreensões E nas perseguições Que possamos Sofrer Por causa Da nossa fé E da nossa Prática Religiosa Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Senhor As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas liurei-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito A seus vós Entre mulheres Bendito Ao fruto Do vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pocadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito A seus vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pocadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito A seus vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pocadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito A seus vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pocadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É convosco Bendito A seus vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pocadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito A seus vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito A seus vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito A seus vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito A seus vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito A seus vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fungo Do inferno Ludei as almas Todas para o céu Principalmente As que mais precisarem Oremos Senhor Nós vos suplicamos Concedei a liberdade Religiosa Para todos os cristãos Perseguidos Senhor Nós vos suplicamos Que os governantes Dos países ocidentais Anulem as leis humanas Que violam os mandamentos Da lei de Deus E impedem os cristãos De os cumprirem Senhor Nós vos suplicamos Mudai nos ministérios Da educação Os programas de ensino Que visam destruir a fé Já nos corações A luz das crianças Amém Rezemos As últimas Três Ave Marias Em honra De Nossa Senhora Esposa Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça Senhora Convusco Bendita Seis vós Entre as mulheres Bendita O fruto do vosso ventre Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita Seis vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Espero o triunfo Dos sagrados Corações De Jesus E de Maria No mundo Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida De segura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos Os degradados Filhos De Eva A vós Suspiramos Gemando E chorando Neste Vale De lágrimas Eia Pois Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A nós Volver E Depois Deste Desterro Mostrai-nos Jesus Bendita O fruto Do vosso Vente Ó Clemente Ó Piadosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por nós Santa Mãe De Deus Para que Sejamos Dignos Das Premessas De Cristo Amém Oração A São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Cobri-nos Com o Vosso Escudo Contra Os Embustos E Ciladas Do Demónio Que Deus Lhes Impere Instantamente O Pedimos E Vós Príncipe Da Malícia Celeste Pelo Poder Divino Precipitei No Inferno A Santa Nas E Os Outros Espíritos Malignos Valdez O O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós E Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai O Filho Espírito Espírito Amém Agradecemos Aos Santos Anjos Por Nos Terem Acompanhado E Com Eles Adoremos O Deus Três Vezes Santo 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 O Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclama Vossa Glória Osana Nas Alturas Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Osana Nas Alturas